No caso, o Ministério MEC trabalha com a possibilidade de aumento dos dias letivos para melhorar esse desempenho? Olha, uma das coisas que nós verificamos é que os alunos de escola particular, eles ficam mais tempo na escola do que os alunos da escola pública. Há uma desvantagem relativa, porque o aluno de escola pública, na melhor das hipóteses, fica 800 horas em sala de aula por ano e o aluno da escola particular fica 25% mais tempo do que isso. E os estudos que nós colhemos, o secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos liderou um grupo de pesquisadores que mapeou a literatura internacional sobre qualidade. E uma das conclusões é de que o número de dias letivos tem um impacto muito grande no aprendizado e o número de horas por dia também tem, com vantagem para a primeira variável, o número de dias letivos. Nós vamos apresentar os resultados dessa pesquisa a semana que vem para os secretários municipais e estaduais de educação. Vamos abrir esse encontro para a imprensa, para que a imprensa registre esse evento, que é importante, para abrir discussões sobre essa oportunidade de oferecer para o aluno da escola pública igualdade de condições em relação aos estudantes de escola particular.